Fala galera, tudo beleza? Hoje vou mostrar para vocês como abrir as portas do Xbox One, certo? Então vamos lá, estava aqui jogando um AW, vamos aqui em configurações, vai em configurações, vamos vir aqui em rede, aqui no Xbox você vai precisar simplesmente de uma coisa, está vendo aqui que o meu NAT está aberto já, estão vendo ali que o meu NAT está aberto, vou testar aqui antes, para vocês verem, deixa eu ver se é aqui estatísticas, para vocês verem que está, eu tenho 30 MB, vocês vão ver que vai estar ali os 30 MB, que eu já fiz esse procedimento. Lembrando que isso só vai funcionar se o seu Xbox estiver conectado no cabo, tem que ser no cabo, se for rede sem fio não vai dar certo, nem perca seu tempo tentando, certo? Então, antes de começar a fazer o procedimento no computador, você já deixa o Xbox ligado no cabo, lá no seu modem bonitinho, não importa qual modem que é, qual internet você usa, isso é o procedimento padrão aí para todas as operadoras aí de internet, certo? Esses números que eu vou passar para vocês, ele está no site da Microsoft, certo? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no computador, está vendo ali a velocidade do download, velocidade do download, 31 MB, está até passando, eu tenho 30 MB, mas está dando 31 MB ali. Então, beleza, o upload está ali embaixo, perda de pacote somente 1%, aquele MTU não sei o que é, vamos voltar aqui. O que você vai precisar aqui, anotar, é o IP do seu Xbox. Então, você vai vir aqui em configurações avançadas, e logo ali do lado tem ali endereço IP. Você vai anotar simplesmente aquilo, que é 192.168.0.14. Anotou isso, pode sair do Xbox e ir para o PC. Então, vou ligar o PC aqui, vou lá para o PC e já volto. Beleza, pessoal, voltamos aqui, agora estamos no PC. E o que a gente vai fazer agora? Isso aqui é um site da Microsoft, que eu vou deixar aí na descrição. Aqui tem uns números com as portas que devem ser abertas aí do seu modem, seu roteador, não sei qual que você usa. O meu, eu uso um modem da Rumax, da NET, que é bem chato de mexer nele, é bem complicado, eu apanhei bastante. Então, esses números, vou deixar o link aqui na descrição, mas vou deixar os números também certinho. Então, o que você vai fazer? Abre aqui outra página, vamos digitar lá, 192.168.0.1. Dá um ENTER. Esse aqui é a página do meu modem, Rumax. Então, eu vou aqui, admin, e a senha normalmente é password também, já está ali marcada ali embaixo. Vamos colocar aqui, password. Beleza, já deu certo. Aloguei. Ah, deixa eu fechar isso aqui, negócio chato. Tá, beleza. Aqui, a gente vamos vir aqui primeiro, pessoal, em Advance. E você vai ver se tiver essas opções aqui, ó, no seu modem. Como eu disse, se você tiver um modem igual o meu da NET, deixa marcado tudo que está aqui, ó. Do jeitinho que está aqui, beleza? Isso aumenta o vídeo aí, não sei, dá uma pausa aí. E marque isso aí. Se o seu modem for diferente, outra coisa, outra marca, o roteador, você tenta achar esses nomes aqui, ó, e vê se vai marcando aí, certo? Ele provavelmente vai ficar em Advanced, beleza? Depois disso, deixa eu ver se eu lembro onde é. A gente vai vir aqui em For Harding, sei lá o nome dessa bexiga aqui. Então, tá aqui. Os meus já estão criados aqui, vocês estão vendo que já está criado, né? Que eu já fiz o procedimento todo, o meu Xbox já está com o NAT aberto. E como você vai fazer? Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, certo? Vai vir aqui, ó, Create IPv4. Tem que ser o IPv4, tá bom? Uns tem IPv6, outros IPv4. No meu só aparece o IPv4 mesmo. Aqui, local IP, você vai colocar o IP do seu Xbox. Não coloque em o meu, tá, pessoal? Cada Xbox tem um diferente. Vocês vão lá naquela opção que eu te mostrei lá no Xbox. Vão digitar o seu IP aqui. Beleza? Aqui, em local Start. Vou fazer o primeiro ali que está ali no mundo. Vou apagar aqui. Vamos colocar o 88. Endport. 88. External SP. External IP, né? SP é foda. Você não vai colocar nada. Aqui, 88. Embaixo, 88. Aqui está pedindo o DP. Você vai mudar o DP. E aqui você vai colocar uma descrição, um nome para você identificar. Coloca... Eu coloquei Xbox 1. E aí fui indo. Xbox 2, Xbox 3, Xbox 4, Xbox 5, e aí foi. Na verdade, eu coloquei aqui, ó, X1, tá vendo? X1, X2, X3, isso aqui foi minhas descrições. Só uma coisa. Aqui, a outra porta que vai ter que fazer é a porta 374. Vocês vão fazer o mesmo procedimento. Vou mudar aqui. Colocar o IP do Xbox lá em cima de novo, não sei o que. Você vai dar aplique. Depois que terminar tudo aqui, fizer tudo aqui, você vai colocar aqui, ó, ON. Você vai deixar ON ligado. E vai dar um aplique. Você vai fazer tudo aqui e vai colocar o aplique. Depois, você vai no outro, vai fazer, criar outro IPv4. Outro IPv4. Vai colocar o IP do Xbox aqui. E aqui, qual é o negócio lá mesmo? É o 374, né? 374. Coloca aqui. Coloca. Aqui, eu vou fazer bem explicadinho para não ter problema aí. Aqui você deixa em branco. Aqui também 374. Aqui 374. Vocês viram que lá no site, lá, tá UDP e TCP. No meu não tem essa opção. Só que é essa opção. É o boot. Esse é os dois juntos, tá? Igual tá aqui no site, aqui mostrando aqui, ó. UDP e TCP. Aqui também, então, o 53 também tá UDP e TCP. Então, é boot. Se tiver a opção UDP e TCP no seu, coloca aí. Se tiver, se não tiver, é a opção boot aqui, ó. Aí, beleza. Coloca. Coloca outra descrição. E dá um on aqui. E dá um aplique. E você vai fazendo isso em todos. Até completar todos esses números aqui. Você vai fazer todos esses números. Beleza? Fez esses números. Fechou aqui. Não tem problema. Deixa eu só cancelar isso aqui. Deixa eu cancelei isso aqui. Tá vendo que o meu aqui já tá tudo bonitinho, tudo certinho. Se vocês quiserem dar uma pausa também. Aqui é pra vocês criar. Fica até mais fácil. Tá vendo? Vocês vão vendo aqui, ó. Tudo bonitinho, tudo certinho. Lembrando que o meu IP aqui. Só vou falar uma coisa aqui. Que o meu IP lá no Xbox, aqui o final tava 14 e aqui tá 17. Quando eu fiz, o IP era esse. Quando eu terminei o procedimento, o IP mudou. Certo? Então, é normal. O IP do Xbox dá uma mudada lá. Então, é isso. Aqui, você finalizou. Vai fechar. Aí, você vai no seu modem e reinicia o modem. Muita gente vai lá e tira a tomada lá do negócio. Não é bem assim que reinicia. Tem um botãozinho atrás do seu modem. Que ele... Você pode apertar ele com a caneta ou com palito de dente, com agulha, qualquer coisa. Você vai lá, aperta ele e reinicia o modem. Beleza? Reinicia o Xbox também. Certo? Você segura o power do Xbox. Segura o power do Xbox. E depois liga ele normalmente. A partir disso, o NAT do seu Xbox vai estar aberto. Você vai lá em configurações, testa lá. Pode testar tudo bonitinho. Vai estar aberto. Lembrando que só vai funcionar se você usa a rede sem fio da sua internet aí, beleza? Bom, não sei se eu expliquei muito bem, se está bem claro ou não. Mas enfim, qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário que eu vou responder aí, beleza? Se eu souber também, né? Mas enfim, é isso. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda, beleza? Para dar uma força. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho